A paz do Senhor a todos os irmãos, estamos iniciando mais uma EBD na TV Eu sou o Pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo Antes morava em Imperatriz, Maranhão Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco Aí está meu telefone, 99991520454 Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas e envie qualquer quantia para nos ajudar Aí está Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil Banco do Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva Meu Pix 33195781620, que é o meu CPF Se você deseja receber os slides que eu coloco aqui e mais algum estudo extra sobre a edição Então entre em contato conosco, meu telefone está aí, o WhatsApp E eu enviarei para você gratuitamente esse material Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, as lições bíblicas Professor Adulto Com o tema, aviva a tua obra, o chamado das escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus Temos como comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, que é pastor-presidente ali em Parnamirim, Rio Grande do Norte Já estudamos neste trimestre, o avivamento espiritual, o avivamento no Antigo Testamento, o avivamento no Novo Testamento O Ministério Avivado de Jesus, o avivamento na vida da igreja, o avivamento no Ministério de Pedro Estevam, um mártir avivado, o avivamento espiritual no mundo E hoje vamos estudar a lição de número 9, que tem por título, o avivamento pentecostal no Brasil Então estudamos na lição passada, falando até o avivamento ali na rua Azusa Um instrumento usado, o pastor Seymour, né? Então nós vamos passar daí a visita dos missionários suecos, Gunaving e Daniel Berning A este avivamento E daí vamos falar sobre a vinda deles para o Brasil E o início então da Assembleia de Deus no Brasil Vamos ver aí que não havia uma só pregação desses dois homens de Deus Que não falasse sobre o batismo com o Espírito Santo Com a evidência do falá-lo em línguas Também vamos ver aí sinais, prodígios e maravilhas acontecendo Na vida, no ministério desses dois grandes homens de Deus E vamos ver então que seguindo o padrão de atos dos apóstolos, né? Sempre sinais, prodígios e maravilhas Pregação da Palavra de Deus, ensino da Palavra de Deus E aí muitas conversões Então nesta lição nós vamos estudar os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos No tópico 1, o movimento de atos se repete no Brasil Subtópico 1, pentecostes entre os salvos Subtópico 2, a plenitude do Espírito Santo Subtópico 3, chamados por Deus No tópico 2, o nascimento de um novo movimento Subtópico 1, a pregação do avivamento espiritual Subtópico 2, crescimento e perseguição Subtópico 3, curas divinas No tópico 3, a expansão do avivamento pentecostal Subtópico 1, um modelo centrífugo Subtópico 2, um crescimento acentuado Vamos passar então por todos esses tópicos e subtópicos estudando esta lição O textual da lição está em atos 19, 5 e 6 que diz E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus E impondo-lhes Paulo as mãos Veio sobre eles o Espírito Santo E falavam línguas e profetizavam Então nós sabemos aí, está narrando Sobre aquela ida de Paulo a Éfeso E quando ele chegou lá Apolo já tinha passado por ali pregando Então ele convencia a todos De que Jesus Cristo era o Messias Através dessas escrituras Então eram ali 12 homens Que ouviram Paulo E Paulo então percebeu que eles não eram batizados Com o Espírito Santo Porque normalmente quem é batizado com o Espírito Santo Ao ouvir a mensagem do Evangelho Acaba, vamos dizer assim, entre aspas Se entregando, falando em línguas, se alegrando Então Paulo percebeu que eles não eram batizados com o Espírito Santo E perguntou Recebeste já o Espírito Santo quando crestes? Então se referir ao batismo com o Espírito Santo É claro, né? A pessoa só sabe se alguém foi batizado com o Espírito Santo Se ele falar em línguas Agora se ele foi salvo Se o Espírito Santo vem morar nele Aí a pessoa não percebe Pregando para uma pessoa Ou conversando com a pessoa Nós não sabemos o que está dentro dele Nós não conhecemos o reino espiritual Então o que aconteceu? Paulo pregando a eles Como eles não falaram em línguas Então ele ficou na dúvida Será que eles foram batizados com o Espírito Santo? Então ele pergunta Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Se referindo, evidente, ao batismo com o Espírito Santo Que ele não percebeu neles Então eles responderam Nós nem ainda ouvimos que age o Espírito Santo Eles nunca ouviram falar do Espírito Santo Apolo Era um judeu Que havia se convertido E pela palavra escrita no Antigo Testamento Ele convencia todos de que Jesus Era o Cristo Ou seja, era um ungido de Deus O enviado de Deus, o Messias Mas ele não conhecia nada Além do que estava escrito E não teve nenhum tipo de revelação Sobre o batismo com o Espírito Santo Então Paulo pergunta Em que sois batizados então? E eles disseram No batismo de João Ou seja, no batismo de João Batista O batismo de João Batista Era para arrependimento de pecados E para que a pessoa ficasse esperando A vinda do Messias Não era o batismo cristão O batismo cristão É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E é para confirmação De que alguém aceitou Jesus Como o único Salvador e Senhor Então, confirmação da sua salvação A salvação é interior E acontece no momento Que a pessoa, ouvindo o Evangelho Crê Tem fé nessa palavra Então o Espírito Santo Vem morar dentro da pessoa Agora ele é salvo Agora não tem nada a ver Com o batismo nas águas O batismo nas águas É uma coisa subsequente Ou seja, acontece depois da convenção O batismo cristão é depois O batismo de João Batista Era anterior Olha só Era para arrepender-se dos pecados E esperar a vinda do Messias Já o batismo cristão Você ouve o Evangelho Crê no Evangelho Aí você é convencido pelo Espírito Santo Pecado, a justiça e o juízo Você se arrepende Pede perdão a Deus pelos seus pecados É nessa hora que há arrependimento de pecados Não é no batismo nas águas O batismo nas águas depois Para uma vida nova Agora como cristão Então as coisas velhas passaram Tudo se fez novo E é isso que Paulo então vai explicar Certamente João batizou Com o batismo de arrependimento Olha, então ele está falando O batismo de João era diferente Dizendo ao povo Que cresce no que após ele havia de vir Isto é, em Jesus Cristo Então o batismo de João era para isso Então esses doze homens Ouvindo a explicação de Paulo A pregação de Paulo Eles agora vão ser batizados nas águas de novo Olha, se o batismo de João Batista Fosse o batismo cristão Não haveria necessidade de batizá-los de novo Veja só Então Paulo vai batizá-los nas águas de novo Porque aquele batismo que eles fizeram Não valia como o batismo cristão O batismo de João não falava de Jesus O batismo de João Não era em nome de Jesus Cristo Não era com a autoridade de Jesus Cristo Para batizar alguém E não era feito em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Como foi ensinado pelo próprio Jesus Você veja Mateus 28 dizendo Batizando-os em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo O batismo de João Batista não tinha isso Então Paulo os batiza novamente nas águas Depois impõe as mãos sobre eles E agora ele vai ministrar a eles O batismo com o Espírito Santo Então eles recebem o batismo com o Espírito Santo Falam em línguas Que é a confirmação de que alguém foi batizado com o Espírito Santo E aí eles também profetizam Então veja que esses 12 homens Eles foram batizados com o Espírito Santo E já receberam também um dom do Espírito Santo Que é o dom de profecia Paulo diz Olha, todos podeis profetizar Uns depois dos outros Organizado Aí é o que? É uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo Esse profetizar aí Nós vemos que muitas pessoas na Bíblia Foram batizadas com o Espírito Santo Já falaram em línguas E profetizaram imediatamente Receberam um dom acoplado ao batismo com o Espírito Santo Hoje também assim acontece O problema é que as pessoas não sabem Que receberam o dom do Espírito Santo Não colocam em prática Não são usados no dom Porque ou não conhecem Ou não acreditam Ou não desejam Ou não desenvolvem o dom Era para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo E já orar em línguas todos os dias Para a confirmação do dom do Espírito Santo Que recebeu Ou para receber algum dom E a oração em línguas É para que você seja edificado Fortalecido Olha, eu oro em línguas Pelo menos uma hora Todos os dias Desde que eu aceitei a Jesus Todos os dias E o Espírito Santo Me concedeu dons de curar Nós vamos em cada lugar São mais de 100 pessoas curadas Em todo lugar que nós vamos Então A oração em línguas é importantíssima E a igreja cresceu Desenvolveu Se multiplicou Devido exatamente A comunhão com o Espírito Santo A oração em línguas Paulo ensina sobre a oração em línguas Em 1 Coríntios 14 Nós vemos aí Paulo ensinando também A oração em línguas Orar no Espírito Santo Lá em Efésios Vamos ver aí Judas Versículo 20 Lá falando Sobre a edificação Na oração em línguas A oração no Espírito Santo A verdade prática diz Deus derramou o grande avivamento Pentecostal no Brasil Ele pode avivar mais uma vez O seu povo Então veja que esses dois missionários Daniel Berg e Bruno Avim Vieram para o Brasil E a pregação deles Sempre incluía O batismo com o Espírito Santo Falar em línguas Os dons do Espírito Santo Em manifestação Sobrenatural Sempre falaram sobre isso Sempre oraram Pelas pessoas Para que fossem curadas Libertas Batizadas com o Espírito Santo Esse é um modelo Bíblico Que está em Atos dos Apóstolos A igreja Não pode parar De praticar O que foi ensinado Pelos apóstolos É doutrina dos apóstolos Então veja que com esse avivamento A Rua Azusa Vieram esses dois homens Cheios do Espírito Santo Para o Brasil E o resultado hoje Uma igreja Que tem por volta De 30 milhões de pessoas Só a Assembleia de Deus Tem cerca de 30 milhões de pessoas Que são avivadas Que são cheias do Espírito Santo Fora aquelas Que não são batizadas Com o Espírito Santo Então nós vamos ver aí O resultado do censo Que infelizmente O censo não é feito Corretamente Eu mesmo perguntei aqui Ao recenseador E ele disse para mim Que passa nas casas Mas não é necessário Perguntar sobre a religião Das pessoas em todas as casas Eles fazem apenas uma amostragem Então nós nunca temos um número correto De pentecostais no Brasil É apenas um cálculo que é feito Dizendo mais ou menos O resultado Mas nós cremos que hoje No Brasil Nós já temos pelo menos 40% da população Que é evangélica Dentre esses 40% Pelo menos 25% A 30% são Pentecostais E dentre esses 25% A 30% Cremos que pelo menos Metade seja Batizado com o Espírito Santo E fale em línguas Mas isso para termos certeza Se nós tivéssemos feito Um censo Bem feito Perguntado a cada pessoa E também Que tivessem acesso Por exemplo Aos condomínios Que são fechados Tantos lugares Onde o recenseador Não pode entrar E muitas vezes Não é permitido Existe aí Tem que fazer Tem uma ação Na justiça Para poder Fazer esse censo Corretamente Vamos a leitura Bíblica em classe Que está em Atos 19 De 1 a 7 Que diz assim E sucedeu que Enquanto Apolo Estava em Corinto Paulo tendo passado Por todas as regiões Superiores Chegou a Éfeso E Achando ali Alguns discípulos Disse-lhes Recebestes Vós já Ao Espírito Santo Quando crestes E eles disseram-lhe Nós nem ainda Ouvimos que haja Espírito Santo Perguntou-lhes então Em que são Batizados então E eles disseram Do batismo de João Mas Paulo disse Certamente João batizou Com o batismo Do arrependimento Dizendo ao povo Que cresce No que após ele Havia de vir Isto é Em Jesus Cristo E os que ouviram Foram batizados Em nome do Senhor Jesus E impondo-lhes Paulo As mãos Veio sobre eles O Espírito Santo E falavam em línguas E profetizavam Estes Eram ao todo Uns doze varões Então vamos estudar Nesta lição Falando sobre Esse movimento Pentecostal No Brasil Esse movimento Do Espírito Santo Então um evangelho Verdadeiro É um evangelho Pregado com sinais Protígios E maravilhas Sempre Com o batismo Com o Espírito Santo E a evidência Do falar em línguas Presente nesse avivamento Vamos ver a introdução A chegada do movimento Pentecostal ao Brasil Mudou a realidade espiritual Deste país De forma Inquestionável E irreversível Em termos de liturgia Proclamação do evangelho Manifestação do poder de Deus Com sinais Prodígios E maravilhas Vindos Dos Estados Unidos Os missionários De Daniel Berg E Gunnar Wing Chegaram em terras brasileiras Em 1910 Por instrumentalidade Desses servos Deus iniciou O maior avivamento espiritual Em terras brasileiras O avivamento Pentecostal No Brasil É o que estudaremos Nesta lição Então quando nós falamos Chegada Do movimento Pentecostal Às vezes A gente pensa assim É um evangelho Diferente Que chegou ao Brasil Mas não Chegou O verdadeiro Evangelho Então nós deveríamos Falar assim Com a chegada Do verdadeiro Evangelho De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Baseado Em atos Dos apóstolos Então Começou A igreja Verdadeira A ser estabelecida No Brasil Antes havia Pregação Ensino Evangelho No Brasil Sim Por igrejas Históricas Chamadas Reformadas Principalmente Ali Principalmente Nas embaixadas De outros países Mas era Um falso Evangelho Não era O verdadeiro Evangelho O verdadeiro Evangelho Jamais fica Entre quatro Paredes Jamais fica Ali só No local O verdadeiro Evangelho Ele é pregado No poder Ele não são Do Espírito Santo Com sinais Produz Maravilhas E muitas Convenções Então o Evangelho Que estava sendo Pregado Um falso Evangelho E continua Por aí Várias igrejas Pregando Um falso Evangelho Não há como Olhar para o livro De atos Dos apóstolos E pregar o Evangelho Sem batismo Com o Espírito Santo Sem dons Do Espírito Santo Sem sinais Produz Maravilhas Não há como Não há como Olhar para o Ministério De Jesus E não enxergar Que metade Do Ministério De Jesus Era Sempre Sinais Produz Maravilhas Acontecendo Não há como Negar isso Então O Evangelho Legítico Verdadeiro Não estava Sendo pregado No Brasil Passou a ser Pregado Através Dos missionários Suecos Daniel Berg Gunaving Que vieram Para o Brasil Depois de passarem Por um avivamento Ali na rua Suza Em Los Angeles Estados Unidos Então eles receberam Ali a revelação De irem para o lugar Chamado Pará E foram procurar Esse local Onde era Então descobriram Que era no Brasil E vieram para o Brasil Depois de passar Por Nova York Pegar um navio Britânico E virem até o Brasil Então eles desceram Ali no porto De Belém Dali então Iniciaram o trabalho Missionário Foram o primeiro Para a igreja Batista Reformada Tradicional E ali foram Bem recebidos Educadamente recebidos Eram ajudantes Para a igreja Crescer Foram muito bem recebidos Mas assim que começaram A pregar o evangelho Legítimo Então Acabaram sendo expulsos Junto com outros Dezoito irmãos Que receberam bem Aquela pregação Depois do batismo Da irmã Celina Albuquerque Com o Espírito Santo Aí então A doutrina Que para aquelas pessoas Era uma nova doutrina Aí foi reconhecida Bem aceita E aí Os batismos Com o Espírito Santo Começaram a acontecer E a igreja Foi crescendo Eles fundaram A igreja apostólica Do movimento da fé Então eles fundaram Primeiro uma denominação Depois Colocaram o nome De Assembleia de Deus E aí está o resultado Hoje Esta igreja Imensa Milhões e milhões De pessoas Glória a Deus Vamos aí No tópico 1 O movimento de atos Se repete no Brasil Subtópico 1 Pentecostes Entre os salvos Em Atos 19 e 2 Há uma pergunta Do apóstolo Paulo Para os discípulos Em Éfeso Recebestes vós já o Espírito Santo Quando crestes Essa pergunta também Pode ser feita assim Tendo crido Recebestes o Espírito Santo E também Recebestes já o Espírito Santo Depois que crestes As modalidades da mesma pergunta Revelam o fato De acordo com o contexto Do trecho De Atos 19 De 1 a 7 Os discípulos de Éfeso Foram batizados Em nome do Senhor Jesus Isto é Já tinham a fé salvífica Em seguida Receberam o batismo Do Espírito Santo Por imposição de mãos Então a pergunta Mais correta ainda seria Vocês já foram batizados Com o Espírito Santo E falam em línguas Eles já tinham crido No Evangelho E já tinham recebido O Espírito Santo Antes de serem batizados Nas águas Aí Apólos batiza Então nas águas Mas o batismo De João Batista Que não é o batismo cristão O cristão Ele deve se batizar Nas águas Para confirmar Sua fé Mas não quer dizer Que se ele Não for batizado Nas águas Ele não está salvo Tomemos cuidado Com essa doutrina Porque o ladrão O ladrão da cruz Não se batizou Nas águas E foi salvo Muitas pessoas Já idosas Também Muitas vezes Estão doentes E tal Não se batizou Nas águas E estão salvas Então cuidado Com essa doutrina De achar Que batizou Nas águas Salva alguém Não É apenas Uma confirmação Exterior Um testemunho Exterior De que você Foi salvo Todos que podem Fazer Devem fazer Porque o próprio Jesus fez Agora não Quer dizer Que o batismo Nas águas Tem a ver Com a salvação Da pessoa Essa doutrina Aí É Claro Pessoal reformado Principalmente Dos batistas Que para eles O batismo Vale mais Do que a confissão De fé Então o batismo Nas águas É para os Salvos Então a pessoa Já é salva E vai ser batizada Nas águas Então ele vai Passar Fazer parte Agora Da igreja Como corpo Agora terreno Não corpo espiritual Como corpo espiritual Já faz Igreja espiritual Agora ele vai Fazer parte Agora da igreja Material Física Que tem lá O CNPJ Também Como se fosse Uma empresa Então ele passa A fazer parte Da igreja Oficialmente Então agora Ele está sujeito Às normas Desta denominação A que ele pertence Aí o batismo Nas águas Santa ceia Aí frequentar Os cultos Aí tem A maneira De se vestir De se comportar Então existem Normas Toda a sociedade Tem normas A ser obedecidas E seguidas E o batismo Arnelio Na Bíblia Os irmãos De Éfeso Doze irmãos Então Eles aceitaram Jesus Através da pregação Do Apolo Foram batizados Por Apolo No batismo De João Batista Paulo Os batiza Nas águas Depois Em nome De Jesus Cristo Ou seja Na autoridade Que Jesus Dá para batizar Nas águas E agora O batismo Correto Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Como Jesus Ordenou E põe as mãos Sobre eles E eles são Batizados Com o Espírito Santo Esta é a sequência Normal Tradicional Que geralmente Acontece Não quer dizer Que é obrigatório Seguir A esta sequência Muita gente É batizado Com o Espírito Santo Antes de ser Batizado nas águas Subtópico 2 A plenitude Do Espírito Santo Como vimos Em lição anterior Há duas experiências Distintas no livro De atos dos apóstolos Primeiro A experiência De salvação Segundo O batismo Do Espírito Santo Em atos 19 Vemos essas duas Experiências De maneira Muito clara Primeiro Os discípulos Foram batizados Em águas E depois Receberam O Espírito Santo Com a imposição De mãos Esse recebimento Teve evidências Físicas De línguas E profecias Atos 19 3 A experiência Do batismo Do Espírito Santo É tão distinta Da salvação Que aquela pode ser Identificada Fisicamente Por meio de línguas Como confirmação Do dom de Deus Foi o que aconteceu Com os discípulos Em Éfeso Sempre há Uma distinção Entre Entre a conversão O batismo Nas águas E o batismo Com o Espírito Santo Sempre com a supervisão Do Espírito Santo Então existe o Primeiro Ouvir o Evangelho E crer no Evangelho Então o que o Evangelho fala? Da salvação Através de Jesus Cristo A pregação do Evangelho Vai falar sobre a obra Salvífica de Jesus Aí aquele que ouve Se ele abrir o seu coração E acreditar nessa mensagem Ele então recebe o Espírito Santo Como está? Efésios 1.13 Olha aí Estamos em Cristo Ou seja Somos igreja Ou seja Somos salvos Desde quando? Desde que Ouvimos a palavra Da verdade O Evangelho Da salvação Olha aí A pregação da palavra De Deus Falando sobre a salvação Através de Jesus Cristo Aí tendo crido Nesse Evangelho Na pregação Desse Evangelho Aí então Nós recebemos O Espírito Santo Quando é que nós recebemos O Espírito Santo? Quando acreditamos Na palavra de Deus Na pregação do Evangelho Quando cremos Que Jesus É o nosso único Salvador e Senhor Aí recebemos O Espírito Santo Estamos salvos Morreu agora Está salvo Aí depois Temos o batismo Nas águas Isso normalmente Mas algumas vezes Acontece o batismo Com o Espírito Santo Nesta mesma hora aí Mas normalmente Acontece depois O batismo Nas águas Confirmando essa fé E se submetendo As normas As diretrizes Aqueles que dirigem Também a igreja A autoridade deles Então é o batismo Nas águas Depois Vem o batismo Com o Espírito Santo Que é o revéssimento De poder Que autoriza o crente A pregar o Evangelho Não são no poder Do Espírito Santo E a receber Os dons Do Espírito Santo Que vão cooperar Na pregação Desse Evangelho Isso Então é uma sequência Normal Mas não quer dizer Que é a única sequência Que acontece Que é a única verdadeira Não Muitas vezes A pessoa Na mesma hora Que aceita Jesus Já é batizada Com o Espírito Santo Pode até acontecer Da pessoa Nem ter feito Nenhuma confissão Pública Como no caso De Cordélio Veja só Eles foram convencidos Já pelo Espírito Santo Através da pregação De Pedro E ali mesmo Já foram batizados Com o Espírito Santo Depois É que Pedro vendo Que eles foram batizados Com o Espírito Santo Então fala Como é que eu vou deixar De batizados nas águas Se eles já foram batizados Com o Espírito Santo Se Deus já Os autenticou Eu Poderia Questionar isso Dizer que Eles não foram salvos Assim também Existe um Talmud Na igreja hoje Olha Se uma criança Já foi batizada Com o Espírito Santo O que que impede Essa criança De ser batizada Nas águas Ah não A idade Que idade Se ela tem a idade Para ser batizada Com o Espírito Santo Que é o batismo superior Se Deus confirmou Que essa pessoa É salva Então nós Queremos ser Mais importantes Que Deus Saber mais do que Deus Se a pessoa Está apta A batir Nas águas Ou não Veja só Temos que tomar Cuidado com isso Sobre o tópico 3 Chamados por Deus Algo semelhante Aconteceu aqui no Brasil Por intermédio De Daniel Berg E Gunnar Wing Pela direção de Deus Os dois missionários Suecos Chegaram ao Brasil Em 19 de novembro De 1910 No início do século XX Predominava a existência Das igrejas históricas Ou tradicionais Consequentemente Havia muitos cristãos Que experimentaram A salvação em Cristo Mas nunca haviam Experimentado o batismo No Espírito Santo Tal qual Os primeiros Crentes em Atos Deus usou Daniel Berg E Gunnar Wing Para mostrar A esses cristãos Que eles não podiam Mais ignorar A pessoa bendita Do Espírito Santo As experiências gloriosas De Atos dos Apóstolos Passariam a se repetir Em terras brasileiras Era possível Ser um cristão Com mais fervor espiritual Então veja Do mesmo jeito Aqueles Doze homens em Éfeso Quando Paulo chegou lá Eles eram salvos Eram salvos Tinham recebido O Espírito Santo Não tinham recebido Era o batismo Com o Espírito Santo Assim também Daniel Berg E Gunnar Wing Quando chegaram ao Brasil Haviam pessoas salvas? Sim Existiam igrejas históricas Como a Batista Para onde eles foram Estavam salvos? Sim Tinha o Espírito Santo? Sim No interior deles Morava o Espírito Santo Eles não eram Batizados com o Espírito Santo Porque não ouviram O Evangelho legítimo Verdadeiro Então Quando eles vão Pregar sobre isso É que eles vão Conhecer sobre isso Assim como Paulo Quando Paulo vai Pregar sobre o Espírito Santo É que aqueles Doze discípulos de Éfeso Vão saber que existe O batismo com o Espírito Santo Falar em línguas Os dons espirituais Então eles não sabiam antes Não foi falado Não foi explicado O que essas igrejas históricas Reformadas fazem? Eles dizem Que o batismo com o Espírito Santo É a evidência De falar em línguas E os dons do Espírito Santo São para a época Dos apóstolos Que não são Para a nossa época Que não são Atuais Aí as pessoas Acreditam Não buscam Então não recebem Nós tivemos Um avivamento Imperatriz No Maranhão Numa congregação Que antes se chamava Assembleia de Deus Da Rua Lagoas E que agora chama Monte Tabô Então nesta congregação Vários batistas Tradicionais Foram visitar E foram batizados Com o Espírito Santo Quando chegaram Em suas igrejas Foram expulsos Assim como aconteceu Com Daniel Berg Com Naving Quando eles começaram A pregar E ensinar sobre o batismo Com o Espírito Santo Foram também Expulsos da Igreja Batista Hoje existem Várias igrejas batistas Que são Pentecostais Então são As igrejas batistas Renovadas Essas são Pentecostais Mas ainda A grande maioria São batistas Tradicionais Que não creem Na atualidade Do batismo Com o Espírito Santo Falarem línguas E os dons Do Espírito Santo Em manifestação Ainda existem Aquelas Também Igrejas reformadas Como Presbiteriano Tem a Presbiteriana Do Brasil Tradicional Que é radical Não aceita De jeito nenhum O batismo Que o Espírito Santo A irmã A irmã Celina de Albuquerque Membro De uma igreja Tradicional Aceitou a mensagem Do batismo No Espírito Santo E tomou a decisão De ficar em casa Orando a Deus Para que ele Confirmasse Se aquela doutrina Estava correta Assim Assim a irmã A irmã Celina de Albuquerque Recebeu o dom De Deus E por isso É considerada A primeira brasileira Batizada no Espírito Santo Em nosso país Outros irmãos Se juntaram a ela E foram também Batizados No Espírito Santo Infelizmente A direção Da igreja Da qual Esses irmãos Faziam parte Não concordou Com aquele Avivamento espiritual E promoveu Uma reunião Para confirmar Quem estaria De acordo Com a mensagem Dos missionários Nessa reunião Nove irmãos Se levantaram E foram convidados A deixar a igreja Assim inicia Uma história De perseguição Que marcaria O movimento Pentecostal No Brasil Se houve Perseguições E dificuldades No início Da obra Também houve Intervenções Gloriosas De Deus Na vida Do seu povo Então aqueles Pastores Que receberam Tão bem Os missionários Daniel Berg E Gunabing Foram tão bons Com eles Não aceitaram Quando eles Começaram A pregar E explicar Sobre o batismo Do Espírito Santo Falar em línguas Sobre dons Do Espírito Santo Então eles não aceitaram Já logo Se levantaram Contra Porque acreditavam Foram assinados Assim Que estas manifestações São apenas Para a época Dos apóstolos Eles dizem Que não são mais Necessárias Imaginem Se não são necessárias Milhares De doenças Diferentes Por aí Milhares De pessoas Endemoniadas Por aí Milhares De igrejas Frias Sem graça Sem a presença De Deus Então o fato É que a irmã Celina Ficou doente Então esteve em casa Orando E durante esse período Ela fez então Uma pergunta Se realmente essa doutrina É verdadeira Então eu quero Experimentar disso Eu quero receber cura Eu quero ser batizada Com o Espírito Santo E isso aconteceu Ela foi batizada Com o Espírito Santo E foi curada Com o testemunho Da irmã Celina Buquerque Então aqueles Dezoito irmãos Né Nesse grupo Que ela fazia parte Então mais dezessete irmãos Esses irmãos Também creram E começaram Todos a ser Empatizados Com o Espírito Santo E a irmã Celina Recebeu Daniel Begg E o Navig Para morar Na sua casa Quando eles foram Expulsos Da igreja Batista E esses Dezoito irmãos Também foram expulsos Então veja aí Que Quando os missionários Começaram a pregar E os irmãos Se agradaram Da pregação Aí houve Aquilo que sempre Acontece Né Houve aí Um racha Né Então Aqueles que dirigiam Os pastores Os líderes Todos Marcaram a reunião Com o povo E aí foi então Discutido Sobre este assunto Foi uma discussão Acalorada Sobre este assunto Os missionários Estavam presentes Então foi perguntar Quem concorda Com a nossa Doutrina De que o batismo Com o Espírito Santo Manifestação dos dons Era para a época Dos apóstolos Fiquem do jeito Que estão Aqueles Que Acham Que aceitam A pregação Dos missionários Suecos Daniel Berg E Gunnar Wing Que concordam Que Deve haver O batismo Com o Espírito Santo Falar em línguas É manifestação Dos dons espirituais Levantem a mão Então nove Irmãos Levantaram as mãos Dentre eles A irmã Celina Albuquerque Então eles disseram Então vocês estão Convidados A se retirarem Da nossa denominação Então os irmãos Daniel Berg E Gunnar Wing Que moravam ali Na igreja Foram também Colocados Para fora Foram expulsos Dali A irmã Celina Albuquerque Convidou os missionários Suecos Daniel Berg E Gunnar Wing Para morar Na casa dela Então aí se iniciou Essa perseguição Que existe hoje As igrejas Tradicionais Aí né As reformadas Continuam Perseguindo As igrejas Pentecostais Agora é uma coisa Assim surpreendente Impressionante Que as igrejas Pentecostais Convidam Irmãos Os famosos Tradicionais Para pregarem Em suas igrejas Por incrível que pareça Eles pregam Ensino Que nós Não somos Igreja verdadeira Pregam Que essas coisas São manifestações Diabólicas Fazem chacota Das manifestações Do Espírito Santo E aí São convidados Para pregar Em nossas igrejas Por incrível que pareça Ah porque Escrever outros livros É famoso Tem programa Na televisão E tanto Gente Pelo amor de Deus Vamos acordar Pastores Vamos acordar Pelo amor de Deus Esses religiosos Estão atrás De vender livros E dentro dos livros Existem heresias Ensinos Contrários Aos nossos Quantas Bíblias E livros Nós estamos vendendo Aí nas casas Publicadoras Nas editoras Evangelicas Que não condizem Com a nossa doutrina Que não condizem Com a palavra De Deus Então tomemos cuidado A perseguição Começou lá E continua Até hoje Assim como havia O judaísmo E o cristianismo Sempre o judaísmo Perseguia o cristianismo No subtópico 2 Crescimento e perseguição As perseguições Contra os pentecostais Eram grandes Conforme Jesus Disse Mateus 5 10 Elas se davam Na esfera litúrgica Entre outras Por exemplo Nos primeiros batismos No Pará Alguns inimigos Os filhos da obra Tentaram impedir O ato batismal Há registro De que um deles Até sacou um punhal Para investir Contra o missionário Guna Ving Foi a irmã Celina Que impediu o crime Jogando-se na frente Do meliante Outros registros Mostram que Em Mosqueiro No interior do estado Uma casa de pregação Foi cercada E apedrejada Os crentes Tiveram de sair Para se proteger Histórias como essas São abundantes No desdobramento Do movimento pentecostal No Brasil Entretanto O Senhor deu Muitos livramentos Ao seu povo Salmos 34, 7 Então além da igreja Católica Apostólica Romana Perseguir Além das igrejas Reformadas Perseguirem Os evangélicos O povo de Deus Então havia Até dentre Os próprios Irmãos Recém-chegados Alguns Que ainda Atrapalhavam Que ainda queriam Ali Ficar ali Como espias E muitas vezes Atrapalhavam Também Então houve Grande perseguição Muitas vezes Jogaram pedras Nos missionários Apedrejaram a igreja Na Mosqueira Onde tem uma praia Bonita Ali em Belém Também Apedrejaram Ali uma casa O batismo Nas águas Em Belém Tentaram impedir O batismo Então sempre Aconteceu Essas coisas Sempre o movimento Pentecostal Foi perseguido Mas Quanto mais Perseguição Maior foi o crescimento Então vemos aí Que esse movimento Do Espírito Santo Não pode ser impedido Nós temos que Ter mais É intrepidez Mais coragem Mais ânimo E pregarmos o evangelho Aí pelas ruas Pelas praças Cadeias Hospitais Por toda parte Temos que pregar o evangelho Temos que entrar aí Nas casas Das pessoas Através da TV Do rádio Temos que ter acesso A todas as pessoas Através aí Dos aplicativos Dos celulares Então temos que pregar o evangelho De todas as formas possíveis Temos que evangelizar E ganhar as almas No subtópico 3 Nós temos aí Curas divinas Se houve perseguições Dificuldades No início da obra Também houve intervenções Gloriosas de Deus Na vida do seu povo No diário de um pioneiro A obra escrita Pelo missionário Luna Vinga Vejo o seguinte relato Uma irmã foi curada De uma enfermidade Incurável no labo Um homem paralítico Que estava moribundo E não podia mais falar Foi curado E veio depois Para nossos cultos Uma criança Que estava moribunda Com febre Foi curada Um homem de idade Que sofrera com hérnia Por nove anos Foi curado Um outro homem Que havia estado enfermo Muitos meses Com febre E tinha todo Seu corpo inchado Foi tanto curado Como batizado Com o Espírito Santo Ele também recebeu O dom de profecia Um homem que viu Seu filho morrer Tomou imediatamente Nos braços E começou a invocar O nome do Senhor Imediatamente a criança Voltou à vida A esposa Quando viu o que aconteceu Se entregou ao Senhor Esses são alguns De muitos sinais poderosos Que marcaram o avivamento Pentecostal no Brasil Éramos sinais de Deus Confirmando a pregação Dos nossos pioneiros Marcos 16, 20 Então veja aí Quantos testemunhos Aí tem o diário Do Gunnar Ving Tem também os escritos Do Daniel Berg São vários testemunhos Coisas maravilhosas Que Deus fez Sinais, prodígios Maravilhos Aconteceram Aos montes Também batismos Com o Espírito Santo Muitos batismos E nós vamos ver aí Que geralmente 70% das pessoas Que se convertiam Eram batizadas Com o Espírito Santo E isso vem caindo Ao longo dos anos Hoje Provavelmente Nós não temos mais A metade Dos assembleanos Batizados com o Espírito Santo Infelizmente Tem caído muito Por falta Administração sobre o assunto E falta De imposição De mãos Sobre essas pessoas Para que eles recebam O batismo Com o Espírito Santo Nós temos Em todo lugar Que nós vamos Nós temos Ministério Com o batismo Com o Espírito Santo E Jesus tem batizado Então as curas Sempre aconteceram O verdadeiro Evangelho E Jesus Em todo lugar Que ia Curava todos Aí nós vamos ver Estevam Filipe Pedro Paulo Mesma coisa Sinais Produzidos Maravilhas Sempre aconteceram Então a igreja Verdadeira Legítima Que prega o Evangelho Legítimo Baseado na Palavra de Deus Prega o Evangelho E sempre Sinais Produzidos Maravilhas Estão presentes Na pregação Na pregação Desse Evangelho É a confirmação De Deus Do verdadeiro Evangelho Então vemos presente Na pregação Do Evangelho Daniel Berg Bundabim Então pessoas Que receberam Curos Receberam Dons Existiam sempre As manifestações Dos dons Hoje Talvez você fique Assustado A pessoa caiu Ali no chão Vai procurar Vê lá Nos escritos Daniel Berg Bundabim Quantas vezes Sobre pregar E as pessoas Caíram pelo chão Tem testemunho Até do assoalho Ter rachado Quebrado Tanto que os irmãos Pularam Falaram em línguas Tem testemunho De irmãos Das irmãs Que estavam de branquinho Tudo vestido branco Rolaram pela lama Sujaram tudo Falando em línguas Rolando pro chão Tem vários testemunhos Que você nem imaginava Mas coisas Que sempre aconteceram No avivamento Lá na rua Azusa Pessoas passavam perto Lá bem da rua Caiu pro chão Sempre aconteceram Olha lá no templo Lá do Salomão Quando os missionários Foram ministrando Se colocavam Não se aguentavam de pé Devido a presença de Deus Essas coisas Que acontecem hoje Em algumas oportunidades Em algumas igrejas As pessoas Estivam assustadas Pensam que isso não é de Deus Que não sei o que É porque não sabem Nem da história Da própria igreja Que frequenta No topo 3 A expansão Do avivamento Pentecostal Subtópico 1 Um modelo centrífugo O avivamento espiritual Fez com que a nossa igreja No Brasil Buscasse um modelo De crescimento centrífugo Ou seja De dentro para fora Começaram cultos Numa casa Num pequeno salão Num bairro Numa cidade Os pentecostais Evangelizavam pelas ruas Casas Escolas Hospitais Mais adiante Os irmãos Buscavam um local Mais amplo Para atender A expansão da obra E o Senhor salvava Curava Batizava No Espírito Santo O avivamento pentecostal Foi crescendo De maneira nunca vista Em nosso país Estava acontecendo O que Jesus prometeu Mas recebereis A virtude do Espírito Santo Que há de vir sobre vós E serveis testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia E Samaria Até os conflitos da terra Atos 1.8 Então esse modelo Que a Assembleia de Deus Aprendeu Que está escrito Na palavra de Deus Olha aí Paulo diz Que não cessou De pelas casas Pelas ruas Pelas praças Pregar o Evangelho Assim também A Assembleia de Deus Sempre foi assim Pregando o Evangelho Principalmente Olha aí Nas casas Nas ruas Nas praças É assim que você prega O Evangelho legítimo As pessoas falam Não tem mais espaço Para isso hoje Aqui não sei o que Tem que ser Não irmão O Evangelho é assim mesmo É para ser pregado Pelas ruas Pelas casas Temos aí Vários nomes Para o trabalho Feito nas casas Uns chamam aí De missão no lar Outros falam De culto doméstico Outros falam De culto familiar Não sei o que Não importa o nome Mas devemos ir De casa em casa Pregando o Evangelho Fazendo cultos Nas ruas Nas praças Por todo lugar É assim que se prega O legítimo Evangelho É assim que sempre foi pregado É assim que existe Hoje a Assembleia de Deus E é assim que o Evangelho Tem crescido Graças a Deus Por esses irmãos Corajosos Desbravadores Irmãos Que vão para as ruas Pregam o Evangelho São esses Que estão aí ganhando Multidão de almas Que estão pregando O legítimo Evangelho Irmãos usados Por Deus Com sinais Prodícios Maravilhos Usados com intrepidez E pregam o Evangelho Legítimo e verdadeiro E veja que Jesus Fez uma exigência Diz para os discípulos Vocês não vão sair Pregando o Evangelho Enquanto não forem Batizados com o Espírito Santo Está bem claro Na palavra de Deus Dizendo Vocês vão ficar em Jerusalém Até que do alto Sejais revestidos de poder Aí depois Vocês vão sair Para o Evangelho Tanto ao mesmo tempo Em Jerusalém Judéia Samaria Até os confins da terra Então veja Que é uma ordem de Jesus Orientação Uma exigência Está dizendo bem claro Fiquem em Jerusalém Antes de serem batizados Com o Espírito Santo Vocês não vão sair Para pregar Está bem simples É desse jeito Que está aí Não adianta Querer entender De outro jeito É assim Primeiro recebe O batizados com o Espírito Santo Depois sai Evangelizando Pregando o Evangelho O subtópico 2 Um crescimento acentuado Os pentecostais no Brasil Não crescem Porque buscam pessoas Em outras igrejas Mas crescem Porque as evangelizam E as discipulam Por meio do Evangelho de Cristo Segundo dados do IBGE Em 2010 Os evangélicos Eram constituídos De aproximadamente 42 milhões de pessoas Desse número A esmagadora maioria É de tradição Pentecostal Certamente A próxima pesquisa Do IBGE Confirmará A tendência de alta Tudo isso Foi fruto Do poderoso Avivamento Pentecostal Que Deus Enviou Para a nossa nação Então veja O modo De pregar o Evangelho Dos evangélicos Pentecostais Da legítima Igreja Com legítimo Evangelho Sempre foi Pregar o Evangelho As pessoas Que ainda Não são Evangelhos Não são salvos Nós não andamos Pregando Para crentes Como fazem Essas igrejas Principalmente As tradicionais As reformadas Que andam Em busca De pessoas De outras igrejas De tirar as pessoas De desviar As pessoas Do verdadeiro Evangelho Nós não fazemos isso Nós pregamos O Evangelho Para quem não é salvo Ainda Para que sejam salvos Se não fosse Se não fosse A nossa pregação Nosso estilo De Evangelho Verdadeiro De ganhar Essas almas O que seria Dessas igrejas Elas vivem Só de tirar Crentes Das nossas igrejas Então infelizmente O censo O IBGE Novamente está fazendo Terminando o censo E nós sabemos Que as informações Não são Como deveriam ser Muita gente Deixa de participar E a pesquisa Também não é feita Como deveria ser feita Toda casa Deveria se perguntar Qual é a religião Que você segue Qual é a igreja Que você congreve Você é pentecostal Ou não Isso aí deveria Se aproveitar E ser feito Mas não fazem Parece que não querem Descobrir a verdade Mas cremos Que hoje No Brasil Nós temos Por volta De 80 mil Milhões De pessoas Que são evangélicas E dentro De essas 80 milhões Muito provavelmente 60 milhões São pentecostais Não podemos Provar Porque Infelizmente Não está sendo Feito o trabalho Corretamente Como deveria ser Feito Para nós Sabermos O número Correto Temos cidades No Brasil Onde 90% Das pessoas São crentes São salvos São pessoas De igrejas Pentecostais Conclusão Antes do avivamento Pentecostal Em solo brasileiro O que dominava O cenário religioso Era o sistema De doutrina Das igrejas Históricas Que não admitia O batismo No Espírito Santo Com sinal Evidente De falar Em novas línguas Bem como Exercício Dos dons Espirituais Essas manifestações Espirituais Fundadas Na palavra De Deus São marcas Do verdadeiro Avivamento Pentecostal Do Brasil Então sabemos Que antes De Daniel Pé E quando Vem que chegar No Brasil Havia pregação Do evangelho Havia pessoas Salvas As igrejas Reformadas Tradicionais Não havia Era batismo Com o Espírito Santo E nem as manifestações Dos dons espirituais E devido a isso mesmo A igreja Era raquítica Não crescia Com a chegada Dos missionários Suecos Daniel Beck Quando é vindo Vindo-os De uma passagem Pela rua Azusa E também Participaram De outro avivamento Então eles vieram Para o Brasil E aqui Pregaram O legítimo Evangelho Combatiam O Espírito Santo Falaram Línguas Dons espirituais Em evidência E aí então O Espírito Santo Pôde trabalhar Livremente Na igreja Depois que eles Foram expulsos Da igreja tradicional Então Eles abriram A Assembleia de Deus E O Espírito Santo Usou poderosamente Esses missionários E todos Que iam Se convertendo E aí Atingiu o Brasil O Brasil inteiro E nós temos aí Hoje Cerca de Acredito 80 milhões De brasileiros Que são Evangélicos E dentre Esses 80 milhões Provavelmente 60 milhões São Pentecostais Então você Não se esqueça De ler o diário Do pioneiro Gunnar Vingri Nós temos lá Nos nossos estudos Escritos Várias coisas aí Mostrando sobre Esse trabalho E temos aí Até os primeiros Resultados Você veja aí Os primeiros resultados Da igreja No Brasil Da igreja evangélica Assembleia de Deus Já Cheia do Espírito Santo Trabalhando Olha 1911 Foram acontecendo Os milagres As manifestações Dos dons Do Espírito Santo Foram acontecendo E a igreja foi crescendo E sempre presente Aí o batismo Do Espírito Santo Com a evidência Do falar em inglês Esse é um relatório Só da cidade De Belém Do Pará Vamos orar agora Se você deseja Aceitar Jesus Como Senhor E Salvador Agora é sua oportunidade Você Ouvindo a palavra De Deus Ouvindo falar Sobre O verdadeiro Evangelho Que prega Que Jesus Cristo O Filho de Deus Veio à terra Viveu como homem Levou sobre ele Os nossos pecados Doenças Enfermidades Maldições E morreu por nós Na cruz Em nosso lugar Nós tínhamos que morrer Na cruz E ele morreu Em nosso lugar Mas ele venceu A morte Venceu o pecado Ele ressuscitou Está à direita De Deus Pai Intercedendo por nós Você crer isso Você é salvo agora Recebe o Espírito Santo Agora Se você deseja Também receber O batismo Com o Espírito Santo Falar em inglês Também É para você A partir de agora Se você está doente Ou está enfermo Creia Jesus Te cura agora Vamos orar Pai Em nome de Jesus Te apresentamos Essas vidas Que se chegam a Ti Arrependido Dos seus pecados Pedindo perdão A Ti agora Ó Senhor Vem sobre eles O Teu poder Vem sobre eles O Espírito Santo Para morar neles agora Arragrado 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 Recebam agora A cura Em nome de Jesus Recebam o Seu milagre Em nome de Jesus Toca o Senhor Neles agora E cura totalmente Em nome de Jesus Amém Glória a Deus A paz do Senhor Todos os irmãos Nós esperamos Ter ajudado os irmãos Em quase só Deus abençoe